Bola na trave, não quero placar Bola na área, cheiro em quem pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um stand-up Vamos lá pendurada na parede do quarto Distribu na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Não posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Não posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol O primeiro é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra capiciar Bola na rede, pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.